Depois de passar pela Avenida Alexandre Costa e Rua Arão Reis, no centro de Caxias, os trabalhos da Operação Tapa Buracos foram realizados nesta quarta-feira nos bairros Tezuduro e Vila Arias. A continuidade se dá em razão da trégua das chuvas. Todo o trabalho é realizado pelos profissionais de uma empresa contratada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caxias. A Operação Tapa Buracos que estamos aqui visitando na Rua do Matador na realidade é uma sequência do que a gente vem fazendo ao longo de todo o tempo, desde o 2017, que a gente está trabalhando diretamente de domingo a domingo. E nesse inverno nós não paramos. E com essa trégua que a chuva deu agora para a gente, nós intensificamos os nossos trabalhos. Estamos com duas frentes de serviço. Hoje, precisamente, estamos aqui na Rua do Matador e no bairro do Tezuduro. Estamos trabalhando em duas equipes. E é bem verdade que temos muitos buracos, as chuvas têm nos causado muitos transtornos, mas com fé em Deus a gente vai chegar na sua porta, nós vamos chegar em todos os bairros. Tenha um pouquinho de paciência que a gente está trabalhando. O prefeito de Abrientil é um homem incansável, um homem apaixonado pela sua cidade. E todos nós estamos fazendo isso com muito carinho e com muito afim para a população ser beneficiada, para a população ter melhores dias. O secretário destaca que, por conta da Covid-19, houve a necessidade da redução das equipes. Mas a secretaria continua atendendo os casos mais urgentes. E é isso. A gente não para. A gente está trabalhando não só no asfalto, mas como na recuperação de bueiros, recuperação de pontes, recuperação de prédios. E é isso aí. A CINFRA, mesmo com toda a crise mundial que se assola, mesmo com a falta de materiais que está faltando já na nossa cidade, material de produção e gente também que já com suas gripes, tendo que ficar em casa, faltando muitos trabalhadores, o que é normal, o que é compreensível. Mas mesmo com a equipe que nós temos, a equipe que está empenhada para trabalhar no dia a dia, nós estamos fazendo a coisa acontecer.